Aleluia! Antes de eu louvar o Senhor, para quem não me conhece, meu nome é Ruth Ribeiro. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida da Esté. Eu estava ali sentada, quando a Esté estava falando, e sempre que eu saio para alguma agenda, eu digo, Senhor, eu quero fazer como o Senhor quer que faça. Eu vou falar lá o que o Senhor mandar falar. Se o Senhor não mandar falar nada, eu não falo. E eu estava sentada ali e o Senhor me mandava dizer um pouquinho da história deste hino que eu vou cantar agora. Essa canção que eu vou cantar agora, ela tem por título Deus do Impossível. Essa canção era nossa. Tem 22 anos que eu espero para gravar meu primeiro CD. E nessa trajetória para gravar o primeiro CD, o Senhor nos fez muitas promessas. Porque Ele faz promessas. E Ele cumpre se Ele quiser cumprir. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não é o homem para prometer e desistir da promessa. Ele é Deus e quando Ele promete, Ele faz a promessa e cumprir. Move o céu, move a terra e faz a promessa e cumprir. E o ano passado eu já tinha desistido de gravar o CD. Eu tinha falado que eu não ia mais mexer com isso, porque muitas promessas, muitas portas se abriram, muitas portas se fecharam, muitos não na cara eu tive que suportar. E o ano passado eu falei, amor, eu não vou mais gravar. Eu vou desistir, vou trabalhar, vou servir a Deus, mas não vou mais gravar CD. Quando foi em setembro do ano passado, nós conhecemos um produtor, Jessé Souza, e ele falou, irmã Ruth, eu vou gravar para você segundo as suas condições. Como você tem condição de gravar? Eu lembro que eu falei assim, irmã Jessé, ela não tem um centavo. Ele falou, mas então vamos gravar assim mesmo, sem dinheiro. Pensa no produtor doido. Ninguém faz isso. E quando eu cheguei para gravar, nós não tínhamos nenhuma canção. Eu me lembro que eu cheguei lá na casa dele, um home studio que fala quando é num quarto. Nós chegamos lá no quarto da filha dele. Eu não sei, eu estou te contando isso para você não desistir dessa promessa. Nós chegamos lá no quarto da filha dele, no computador, tudo muito bem arrumado de primeira. E eu me lembro que ele disse assim para mim e para o meu esposo, Irmã Ruth, você tem alguma música para nós trabalharmos hoje? E eu olhei bem no olho dele, bem emocionada, e eu disse, não, não tenho nada. E aí ele, um homem de Deus, porque quando a pessoa é de Deus, é assim. Ele falou, amém, você não tem, mas vai vir agora. Você crê que vai vir agora? Eu falei, creio. Você crê que nós vamos orar e a canção vai vir agora? Eu falei, creio. Deus prometeu que me dá canção, então vai vir. E nós sentamos ali e começamos a orar. Enquanto nós orávamos, a lágrima descia nos meus olhos. E aí ele dedilhava no teclado. E aí, Irmã Ruth, viu alguma coisa ou nada? Irmã Ruth, vai estar difícil, tá? Nada, nada. E ele falou assim, Irmã Ruth, o que você acha de a gente colocar assim? Tu és meu refúgio, tu és meu socorro. O que a senhora acha? Eu falei, verdade, irmão Jessé, porque ele é meu refúgio, ele é meu socorro. Quando tudo está indo errado, é ele que me sustenta. Quando tudo está dando, caminhando para não dar certo, é ele que diz, ei filha, segura aqui na minha mão, que eu vou te levar. E aí nós começamos a fazer essa canção. E ele perguntou qual vai ser o título dessa canção. Eu falei, vai ser Deus do Impossível. E quando nós começamos a gravar essa canção, eu já estava no deserto. Porque crente passa pelo deserto, é normal. Mas nós não somos permanentes no deserto. Passamos pelo deserto, mas não somos de lá. Somos passageiros. E eu estava passando pelo deserto. Quando eu cheguei nessa canção, eu estava no meio do deserto. Aí agora nós estamos finalizando o deserto. Mas você sabe quando um funil, quando começa a descer, que vai chegando no final, chegando no final, chegando no final, ele vai fazendo o quê? Vai apertando. Vai estreitando. Teve dias na minha casa, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas teve dias na minha casa em que a minha filha falou assim, Mãe, eu quero Danone. Mãe, eu quero leite. Por que eu estou te contando isso? Para você sentir pena de mim? Não. Para você entender que o Deus que eu sirvo, que você serve, é o Deus do Impossível. Teve dias ela olhar para mim e falar assim, Mãe, eu quero tomar Danone. E aí eu reuni ela, meu esposo e a menorzinha, e falei, você quer Danone? Quero, mamãe. Vamos orar então que Deus vai trazer Danone. E aí a gente juntava ali, fazia oração, passava um pouquinho e chegava alguém com Danone e a maçã para ela. Amém. 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 Teve dias em que eu olhei para minha filha e eu falei assim, o último leite, Jeová, eu estou dando para minhas filhas agora. É o último da caixa. Eu não sei como o senhor vai fazer, eu sei o que o senhor vai fazer. É o último, está aqui. Eu dava para elas e Deus enviava pessoas para trazer uma caixa de leite fechada para elas. Quem faz isso? O Deus do Impossível. E aí nós gravamos essa canção e o meu maior sonho era um dia ouvir uma música minha tocando na Rádio Paz FM. Era o meu sonho. E o senhor tinha prometido que ia tocar. Nós gravamos essa canção quando foi no dia 7 do mês de abril. Eu coloquei ela no Facebook. Gravamos a nossa igreja na Santa C, coloquei ela no Facebook. E hoje, se você for olhar, ela tem 5 mil visualizações. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos os lugares em que nós chegamos com essa canção, que nós cantamos, pessoas recebem para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje essa canção era tocada na Rádio Paz FM para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque é Ele quem faz, não sou eu, não é o homem, é Ele quem faz. E eu quero te dizer que o Deus do Impossível está aqui neste lugar. Rodar é bom, é muito bom. Transbordar em línguas é bom, é ótimo. Sapatear é melhor ainda. Melhor ainda é quando nós conhecemos o Deus do Impossível. Sapateamos e rodando, rodamos porque nós conhecemos o Deus do Impossível. Eu quero te dizer, nunca julgue uma pessoa pela forma dela se vestir. Eu não sei porque eu estou falando isso. Nunca julgue uma pessoa pela forma dela falar. Porque você não sabe a trajetória dessa pessoa. Você não sabe como foi que ela chegou até aqui. Tem pessoas aqui que saiu de casa hoje sem saber como que ia fazer. Tem pessoas aqui que veio para cá hoje e não sabe como vai encontrar a sua casa. Eu quero te dizer que o Deus do Impossível está aqui neste lugar. E Ele vai enviar provisão para a sua casa, vai enviar providência para você. Ele vai abrir uma porta de emprego para você. Se necessário for, Ele vai abrir os céus para te abençoar nesta noite. Porque o Deus do Impossível está aqui neste lugar. Eu tenho propriedade para dizer que o Deus do Impossível, Ele faz o Impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Basta você crer. Basta você confiar no Deus do Impossível. Porque enquanto você está aqui, adorando ao Senhor. Enquanto você está aqui, rabassubia, redecai. Sentado ou em pé, cantando, buscando, fazendo a vontade do Senhor. O Deus do Impossível está agindo na tua casa. Ele está laramandecando, arabassubia, agindo ao seu favor. Porque Ele é Deus. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, Ele age ao nosso favor. Amém? Vamos adorar? Tu és meu refúgio. Tu és meu socorro. Rocha inabalável. Tu és o Deus que não falha. O Deus que não dorme. Sempre está presente aqui. Ei! Nunca te deixa só. Quando parece que é o fim. Eu sigo o Deus do Impossível. Tu és fiel. Socorro, eu gritei. A minha voz. Tu ouviu. Trazendo vida. Aquilo que perdi. Tu és socorro bem presente. Ouvi-me. Ouvi-me. Mesmo tudo caindo ao meu redor. O Senhor se levanta em meu favor. Ateja minha oração. Enviando socorro. Enviando socorro ao Filho. O Senhor sempre fiel. Tu és forte poderoso. Nunca fecha uma batalha. És o Deus que está presente. Nunca falha. Sempre ouvi o clamor do seu ungido. Entra a solução. Quebra o arco, porta a lança. Ateja o meu clamor. Na batalha sempre em mim. Hoje ao meu favor. Na peleja ele é o meu Senhor. Tu és socorro. Meu desejo. Ouvi-me. Mesmo tudo caindo ao meu redor. O Senhor se levanta em meu favor. Ateja minha oração. Enviando socorro ao Filho seu, sempre fiel Enviando socorro ao Filho seu, sempre fiel Ele é fiel Aleluia Eu quero te dizer, não desista dos seus sonhos Ainda que digam pra você que não vai dar certo Continua firme, porque Deus prometeu E Ele vai cumprir a promessa, amém?